Muito obrigado, Srs. Presidentes, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Depois daquilo que temos ouvido ao longo desta audição, eu acho que é bem visível que o Orçamento de Estado para 2021 tem na saúde uma prioridade, desde logo não só no combate à pandemia, mas também pelo reforço significativo dos recursos humanos e de um plano de investimentos muito considerável nos cuidados de saúde do SNS. Mas porque vivemos em tempos em que é importante repetir aquilo que é óbvio e evidente, eu gostaria de destacar a resposta absolutamente extraordinária que tem sido dada pela linha SNS24. E queria elogiar a Sra. Ministra por aquilo que foi uma excepcional adaptação deste serviço do dia para a noite. De uma média de 3.500 chamadas diárias, passámos para 41.000 chamadas nesta terça-feira. De 67% de chamadas atendidas e quase 26 minutos de espera em março, passámos para uma média de atendimento de chamadas muito superior a 90% e, muito importante, criou-se uma linha dedicada ao aconselhamento psicológico. Sra. Ministra, numa questão complexa, isto é obra. E a esmagadora maioria dos cidadãos sabe hoje que o SNS24 é porta de entrada no SNS. Mas porque a resposta de saúde também se faz no terreno, eu queria lhe perguntar sobre investimentos concretos no Distrito de Setúbal, não sem antes relembrar aquilo que tem sido feito da construção das extensões de saúde do Terrão e da Alvalade, da Unidade de Cuidados Primários de Sines, do Pinhal Novo, da Unidade de Cuidados Primários de Corroios, da Baixa da Banheira, tudo aquilo que tem sido o investimento feito. Mas concretamente, Sra. Ministra, pergunto-lhe qual o estado de execução da futura Unidade de Cuidados de Saúde de Sesimbra, que estava em procedimento concursal, qual o estado de execução da remodelação da Unidade de Cuidados de Saúde da Quinta do Conde e, por último, qual o estado de execução da nova Unidade de Cuidados de Saúde do Montijo. Terão execução em 2021? Estes investimentos são muito importantes para o Distrito de Setúbal ao continuar o caminho que tem sido feito por Sua Excelência de reforço dos cuidados primários de saúde. Muito obrigado.